Uma iniciativa pra lá de especial é o projeto cultural pra aprender, que funciona em Tamoios, segundo distrito de Cabo Frio, região dos Lagos, e esse projeto tem mudado a vida de diversos jovens por meio da música. E gente, bacana, é que tudo de forma gratuita. Veja só. Levar esperança e cultura para quem mora em Tamoios, no segundo distrito de Cabo Frio. Esse é o objetivo do projeto Pra Aprender. Criado em 2012 por quatro músicos, Jefferson, Diogo, Júnior e Rodrigo, a iniciativa tem desenvolvido a potencialidade musical de crianças e jovens carentes da região, que recebem aulas teóricas e práticas de percussão, cavaquinho, violão e contrabaixo. Mais educação e menos tempo ocioso nas ruas. Amigos de infância, nós começamos a perceber uma coisa dentro da nossa comunidade, que o índice de violência estava aumentando. Nossa família, nós somos vítima desse índice de violência que estava aumentando. Reunimos, resolvemos apostar num projeto dentro onde o dom nosso ia prevalecer. Hoje o projeto atende cerca de 40 alunos e para funcionar tem que depender mesmo dos idealizadores, já que não recebe nenhum tipo de subvenção do poder público. Tudo é tirado do próprio bolso. Os instrumentos, a manutenção dos instrumentos, contas de água, luz, uniformes e até o aluguel da casa. A gente sabe que não é fácil hoje você tirar de repente da sua renda para poder investir, mas a gente acredita muito nisso aqui. E a nossa alegria, a nossa motivação é ver que as pessoas, que os nossos alunos estão cada vez melhores, estão aproveitando a oportunidade. Isso aí é... não tem palavras para agradecer a Deus por isso. Gente que faz a diferença e sabe que a música transforma vidas, porque como eles mesmos costumam dizer, o que determina os frutos que colhemos no futuro são as sementes que plantamos no presente. Pois é, são projetos como esse aí que a gente tira o chapéu mesmo, tem que valorizar. Como vocês acompanharam ali na reportagem, esse grupo não possui auxílio do governo, então qualquer colaboração é bem-vinda e vale a pena. Quem quiser ajudar, pode ligar para o número que está aí na sua tela, 22997654425. E quem tiver interesse em aprender algum instrumento e participar lá, basta entrar na página do Facebook para ter mais informações ao Projeto Cultural para Aprender. As aulas acontecem às terças e quintas das oito da manhã até às cinco da tarde.